E aí galera que acompanha a Vinícius Motopescas, passando aqui para mostrar um pouco do nosso serviço. O cliente chegou com o projeto, vamos tirar esse projeto do papel e botar na vida real. Ele vai querer botar um rodão, um tempo 160, aqui o rodão, o freio atabou na traseira e o freio atabou na roda dianteira. Que são o completo da MHX, nossa parceira MHX, a melhor marca que está tendo no comércio brasileiro de peça de moto, está sendo a MHX. Kit completo, rodão de qualidade, pega sem câmara, com câmara, sistema de freadice completo, MHX. E aí se você tiver aquele projeto, quer tirar ele do papel e botar na vida real, é aqui na Vinícius Motopesca. Se liga aí que vai ficar essa moto. Vamos à obra, né? Vamos começar. Essa aqui é a moto do nosso cliente, ela aqui é uma FAN 750 2003, essa é uma especial. Essa moto aqui, ela sai freio atabou na rio dos motos. Só que o cliente tem o sonho de botar um rodão, um freio atabou na vinteira. E está aqui todas as peças. O rodão já mostrei a vocês. Essa aqui é uma peça fundamental para botar freio atabou na vinteira. Que é o corpo da bengala, que pega a pinça de freio. E o que vai ficar destaque mesmo nessa moto, essa aqui vai ser a peça-chave dessa transformação. Aqui é um disco médio da Scud de 3.5 milímetros. Vai ficar show. Freio adiço na sua moto, não tem modificação aqui, não tem gambiarra. Aqui é só chegar e encaixar, olha. Diz de cozinha da Scud, no rodão da MHX, olha. Aquela colinha que é tradição da Vinícius Motopesca para não ter perigo do parafusar, olha. Colinha apropriada, estava rosto. Aqui a gente trabalha com qualidade, mesmo garantia. Para ficar bem feito, mesmo. Fazer isso em todos os parafusos. O disco da Scud já vem acompanhado com ele no suporte para pinça. Na qual ele vai alongar a pinça de freio para trás para pegar no disco bem certinho. Serviço já concluído, galera. Resultado ficou muito topo. Bastante topo mesmo. Uma 150 bacana. Com rodão da 160. Sistema de freio desse dianteiro. E é isso aí, galera. Para vocês que gostam do trabalho da Vinícius Motopesca. Vocês que tem aqui que o projeto está no papel para bastante tempo. E que é direto no papel que está na vida real. Vem para a Vinícius Motopesca. Aqui a gente faz o projeto acontecer. E é isso aí. Se você gostar desse tema aqui, desse vídeo. Dá um like, comenta e se inscreve no canal da gente. E a gente toda semana vai trazendo vídeos nesse modelo.